E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Noberto trazendo mais um vídeo e nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês o game que mais me impressionou esse ano, que não é desse ano. Eu tô trazendo aqui pra vocês esse vídeo porque, cara, eu sempre falei aqui do Death Stranding, que é o jogo que vocês estão vendo aí de fundo, que inclusive tava gratuito na Epic Games, no PC, se você não pegou, infelizmente você acabou de perder. Ficou aí inclusive a versão Director's Cut, depois eles colocaram a versão básica, foi um problema lá que teve, mas enfim, o jogo ficou de graça no PC, caso você tenha pego, vai jogar, cara, porque realmente é um jogo muito bom e eu hoje consigo enxergar o jogo de uma maneira diferente. Eu, desde que o jogo foi lançado, eu sempre zoei ele, que é um jogo de entrega, um jogo que você tem que ficar levando as coisas pra lá e pra cá, Correio Simulator, né? De fato, você tem que ficar levando muitas coisas pra lá e pra cá, você tem que ficar andando por muito tempo, levando uma carga pra um lado ou pro outro, só que você, quando for jogar esse jogo, você não pode jogar ele como qualquer outro game, né? A jogabilidade dele também, a ideia dele, passa por uma coisa que você tem que ter na sua cabeça, que é diferente de tudo que você já viu no mundo dos games, tá? Eu acredito que isso me fez perceber que, de fato, é um jogo que tem que ser jogado de uma forma diferente. Como, por exemplo, quando você vai jogar um jogo de simulador, você não pode estar saindo, correndo de qualquer forma com o carro, você tem que parar, meio que estudar o carro de uma forma diferente, pra que você jogue o jogo de uma forma diferente. Tudo bem que um jogo de carro é um pouco mais comum do que um jogo como esse, no caso, Death Stranding, né? Então, cara, eu passei a mudar essa ideia depois que eu vi muita gente falando sobre o Death Stranding esse ano, né? Desde o começo do ano, eu vi muita gente falando sobre o Death Stranding, como que o jogo é diferente, como que o jogo é diferenciado, e principalmente agora, depois que foi lançado aí o trailer do Death Stranding 2, na verdade, o DS2, e eu vi muita gente falando, principalmente, sobre as coisas que aconteceram no primeiro jogo. Ah, esse personagem aqui voltou, o que pode ser isso, o que pode ser aquilo, eu comecei a ficar realmente interessado na história do jogo. Enfim, pô, eu não vou assistir a história do jogo no YouTube, porque eu acho que tem alguma coisa aí, cara. Muita gente falar, e a forma que o pessoal fala, mesmo que não seja muitas pessoas, se comparado com outros games, mas a forma que as pessoas falaram sobre isso, né, sobre o que acontecia no jogo, e como que o jogo funcionava, me interessaram bastante. Death Stranding não é um jogo que você tem que sentar e ver as coisas acontecerem o tempo inteiro. Muitas vezes, na verdade, eu acho que você não vai ver coisas acontecendo, né? Você vai estar andando, você vai estar ouvindo uma música, que eu achei sensacional, inclusive, né? Quando eu comecei a jogar o jogo, que eu comecei a andar, eu ouvi, pô, realmente é muito longe, ok, vamos lá. Aí começa uma música no jogo, a câmera meio que se afasta e fica aquele clima legal, sabe? A música é muito boa, a trilha sonora, eu quero dizer, né, quando você tá andando, os obstáculos que você tem que passar. Cara, é diferente, sabe? Você não pode simplesmente sentar, eu tenho uma hora e meia pra jogar, até as coisas tem que acontecer rápido. Cara, se você tem uma hora e meia pra jogar, aprecia a gameplay. Então você tem que realmente sentar e apreciar a gameplay do jogo, em todos os seus detalhes. Seja andando pra lá e pra cá, ou simplesmente vendo as cutscenes, que são muitas, né? Eu acho que uma das coisas que também me pegou bastante foi isso, né? Você joga bastante andando pra lá e pra cá, pelo menos no começo do jogo, teve muita cutscene também. Muita cutscene mostrando coisas do game, introduzindo personagens, explicando muita coisa. Traz pra mim uma gameplay única. Realmente, é um jogo que tem uma gameplay única pra mim. E hoje eu paro pra pensar principalmente no quanto que a gente tá mal acostumado e repetitivo no estilo de jogo, né? A gente espera hoje os jogos AAA saindo, porque particularmente essa geração e o final da geração passada do PS4 e Xbox One não tiveram muitos jogos assim que me atraíram, né? Os jogos que eu achei que iriam ser grandes, eu vi, pô, já vi isso aqui de alguma forma. Somente alguns games que eram realmente gigantescos e completos e traziam coisas absurdas, diferentes, que me prendiam. E eu dizia, pô, esse jogo aqui realmente, ele é muito bom. Ele é diferente, mesmo sendo uma coisa parecida com o que eu já tô acostumado. Por exemplo, Homem-Aranha. Homem-Aranha não é um jogo que a gente... Nossa, é o primeiro jogo do Homem-Aranha da vida. A gente já viu vários jogos do Homem-Aranha, mas ele executa muito bem. Então, isso não tá acontecendo com tanta frequência no final dessa geração passada e no começo dessa geração agora, no caso do PS5, né? E no caso também do Xbox Series X. Eu acho que a gente tá tendo muita coisa repetitiva. A gente já jogou tanto jogo que é difícil a gente ser surpreendido. Então, quando vem um jogo diferente, você acaba deixando de lado também, né? No meu caso foi com Death Stranding. Foi um jogo diferente, é um jogo diferente, mas eu, pô, não quero. Eu queria alguma coisa que trouxesse toda aquela sensação que eu já tive, sei lá, no começo da geração do PS4 com The Last of Us. Ou até mesmo no começo da geração do PS3, no começo da geração do PS2. Jogos que traziam uma sequência diferente de ações dos botões ou eram um pouco diferentes naquele momento. Só que da geração do PS2 pra cá, a gente ficou muito repetitivo nos estilos de jogos, né? E quando vem uma coisa diferente, a gente acaba não apreciando. Foi o que aconteceu com o Death Stranding pra mim. Então, eu acho que a gente tá muito nessa vibe, sabe? Tem pouquíssimo jogo esse ano que eu consigo pontuar e dizer, ó, esse jogo aqui realmente foi muito bom. Ele conseguiu trazer esses elementos que me fizeram ficar presos a ele. E foi aí que depois de terminar o God of War Ragnarok, que pra mim é um excelente jogo, mas não consegue surpreender tanto como o God of War 2018. Eu falo isso em questão de gameplay, eu falo isso em questão de história, porque em alguns momentos ele acaba sendo previsível, não que isso seja ruim. Ele acaba sendo previsível em, sei lá, Ah, eu vou chegar aqui, tem esse inimigo, eu vou fazer a sequência de golpe, beleza, passei, vambora. Então, é isso que eu digo, né? Ele, não que seja ruim, como eu disse pra vocês, ser repetitivo dessa forma. Ele é muito bom e ele executa isso muito bem como o Homem-Aranha faz. Então, você fica ali por horas, tanto que eu tenho mais de 40 horas ali do God of War Ragnarok. Mas, é um jogo que já trouxe o que eu esperava. No caso de Death Stranding, quando eu pensei a começar a jogar, eu entrei numa outra vibe. Eu, não, beleza, esse jogo aqui é diferente, vamos ver o que ele tem a oferecer, vamos desligar tudo que eu conheço sobre games pra trazer essa experiência nova pra mim. E aí eu comecei a jogar e realmente ele traz uma vibe diferente, ele é completamente diferente. E o Kojima executa isso muito bem, seja na direção das cutscenes, seja na gameplay. Pelo menos nas primeiras horas, tá? Eu tô bastante viciado nos jogos, eu realmente quis pegar ele. Eu peguei a versão Director's Cut, que é a que tá disponível no PlayStation 5. Tô jogando no PlayStation 5, é esse vídeo que vocês tão conferindo de fundo. Realmente gostei pra caramba do jogo. Incrivelmente, o que tá mais me fazendo querendo jogar é pegar as cargas e sair andando por aí. Não é ver gameplay, não é ter ação, não é ter explosões ou coisas malucas que a gente vê em jogos de ação. Não é isso. É ver o que a loucura da cabeça do Kojima faz que a gente entenda tudo aquilo. E é muito bacana como ele explica tudo. Porque logo nos primeiros minutos do jogo ele já te explica o que é a chuva, o que é a chuva temporal, o que são os inimigos, o que tá acontecendo ali. Ele te explica de uma maneira tão natural pra mim que eu fiquei preso naquele universo, mas ao mesmo tempo queria, beleza, me dar a carga que eu vou sair e entregar da forma que eu puder, da forma que eu quiser. E isso é muito bacana. Então, sei lá, realmente foi uma surpresa pra mim, tudo bem que o jogo não é desse ano, mas a maior surpresa pra mim esse ano, pra vocês terem uma ideia, como que tá fraco de jogo que surpreenda, pelo menos pra mim, foi o Death Stranding, cara. É incrível. É um jogo que já foi lançado há bastante tempo, foi lançado em 2019. Vai ter uma sequência agora com o Death Stranding 2. E por causa disso, eu voltei atrás, quis jogar o jogo e tô aqui trazendo a minha opinião inicial pra vocês. Vou tá jogando aí, eu sei que tem mais de 40 horas de campanha pra você terminar. Se comparar com o God of War Ragnarok, no caso do God of War Ragnarok ele tem muito mais coisas nessas 30 e poucas horas. O que eu quero dizer é que no caso do Death Stranding você vai passar mais tempo andando do que fazendo coisas, no caso vendo cutscene ou avançando na história, né. Não que isso seja ruim como eu disse pra vocês. São gameplays diferentes, são games completamente diferentes, com a ideia completamente diferente. E é isso que você tem que ter na sua cabeça. Se você pegou no PC, cara, joga, vale muito a pena. É um jogo que você tem que ficar tranquilo, ó, vou sentar aqui, vou curtir de fato o jogo. Não é um jogo que você tem que, ó, vou jogar bastante, tipo um COD ou tipo um God of War. É completamente diferente. Não é que você não vai se divertir, mas é um jogo que você tem que sentar realmente e colocar a cabeça ali naquele universo, na forma que ele vai te entregar, tá. Então, essa dica que eu dou pra você aí, joga Death Stranding, cara. Realmente é um jogo bem diferente. Eu tenho quase certeza que daqui pro final do jogo eu vou ter uma sensação completamente diferente, porque é muito bom ver algo diferente. E é por isso que é muito difícil, às vezes, você entrar nesse novo mundo, né. Porque você, ah, isso aqui é completamente diferente, não é o que eu esperava, eu vou ter que ficar andando pra lá e pra cá, não vou jogar. Cara, passa por essa experiência, depois você avalia se isso foi uma boa experiência ou não, porque realmente é diferente. Beleza? É isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião se você já jogou Death Stranding na época do PlayStation 4, se você joga no PlayStation 5, se você tá jogando. Tá jogando agora no PC, fala a sua opinião aí sobre o jogo, que eu quero saber. E eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e fui.